As sementes do bem As vivências que nos atingem, sejam de dor ou de alegria, podem e devem servir para nos impulsionar dentro da grande escola da vida, desde que bem assimiladas no íntimo. Ao possibilitarem o reconhecimento dos frutos amadurecidos da nossa semeadura anterior, tanto os doces como os amargos, elas nos impelem para cima, nos ajudam a subir mais alguns degraus na escada espiritual. O reconhecimento da colheita sempre mostra o caminho certo a seguir, semear somente o bem, apenas o que é bom. Além disso, cada vez que subimos um pouco nessa escada da evolução, contribuímos também com o nosso quinhão para embelezar a própria escola, isto é, a criação. Adornamos o mundo com pensamentos mais purificados e intuições mais clarificadas, que por sua vez, irão influenciar outras pessoas abertas para tanto. Vivências profundamente intuídas são, portanto, sempre úteis, em todos os sentidos. São como ventos refrescantes a agitar a alma de tempos em tempos. E não importa se somos tocados por uma brisa leve proveniente de uma alegria singela ou chacoalhados por um vendaval impetuoso decorrente de uma experiência amarga. O que conta, em qualquer caso, é que as intuições e os pensamentos daí decorrentes sejam sempre emitidos na forma de sementes do bem.